Para fazer, e vamos só, o chão é o tribovo! Diniz, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Queria te pedir para analisar a partida, acho que foi um primeiro tempo muito abaixo, né, do que vocês provavelmente esperavam. Na tua visão, foi esse primeiro tempo que comprometeu totalmente nesse resultado? Boa noite. Boa noite. Eu acho que foi a postura do América e a falta de postura que o nosso time teve, principalmente no primeiro tempo. E a gente, na situação que a gente está, a gente tinha que ter entrado totalmente diferente e eles mereceram o resultado. Foi uma vitória justa de quem se empenhou do começo ao fim do jogo para ganhar. Boa noite, Diniz. A Ana Meirelles, da Rádio Ativa FM, aqui. Parte da torcida começou a vaiar e também gritar, time sem vergonha. O quanto você acha que isso atrapalhou o psicológico do time nesse jogo? E o quanto você acha que isso ainda pode prejudicar na sequência da temporada? O torcedor, Thaís, já veio e nos aplaudiu muitas vezes. E quando a gente apresenta o que a gente apresentou, o torcedor tem todo o direito de vaiar. A gente tem que assimilar e melhorar. Isso que a gente tem que fazer.